Ah, um fio de cabela comendo, né? É isso aí, pessoal. Felipe Praçuca aqui, trazendo mais conteúdo para vocês. Aumentarem o nível de português de vocês, ok? Como sempre, a ideia é que vocês aprendam mais vocabulário, mais expressões, mais detalhes do português que você só aprenderia morando no Brasil durante muito tempo. Ou vendo esses vídeos aqui. Vocês vão se dar conta que tem várias formas de usar a palavra fio em português. E não somente fio, como tem muitas outras palavras em geral, vocabulário em geral, verbos que têm muitos significados dependendo do contexto. Caso você tenha alguma sugestão de alguma palavra que você continue ouvindo em português em contextos totalmente diferentes, e você fala Caramba, Felipe, grava um vídeo sobre essa palavra porque literalmente eu escuto toda hora, mas eu nunca consigo entender qual é o significado. Porque quando eu penso que eu entendi, uma pessoa usa a palavra num contexto nada a ver no qual eu tinha entendido anteriormente. Claro que se você quiser tirar mais proveito desse vídeo, tem uma versão mais completa desse vídeo aqui, ok? Com frases também, com conteúdo extra diretamente na minha página. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Sabe aquele momento que você está conversando com uma pessoa e você está com aquelas ideias ali fervilhando na sua mente, né? Está ali com tudo. E de repente você começa a perder a ideia. Tipo, eu estava explicando uma coisa, me distraí, e eu comecei a devagar, né? Devagar, né? O que é que eu estava falando mesmo? Caramba, agora eu perdi o fio da meada. Perdi o fio da meada. Olha só, meada, né? Para quem fala espanhol, meada, es que perder lilo de la meada. Literalmente a tradução em português dessa frase em espanhol seria perder o fio da mijada, né? E não é assim, ok? Meada em português é tipo aquela bola que você faz, vai pegando fio, fazendo crochê, né? Vai fazendo ali, tchan, 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 tchan. Essa bola é a meada. E claro, quando você está trabalhando com esse fio da bolinha e você perde o fio, você perdeu... Caramba, onde é que eu estava? Eu perdi. Você perdeu o fio da meada. Você se perdeu. Se você conhece alguma pessoa que está aprendendo espanhol, é válido mencionar isso, ok? Sobre esse meada. Porque se você for falar portunhol... Ah, es que eu perdi... el hilo de la meada. Meada? Como assim, meada? Como eu já falei anteriormente, mear em espanhol, né? É mijar em português. E é muito informal você falar mijar, né? Geralmente você fala, vou urinar, vou fazer xixi, vou tirar água do joelho. Continuando aqui, a gente tem um fio dental, né? Para você limpar os dentes, entre os dentes, né? O fio dental, tem esse fio dental. E também tem um fio dental que as mulheres usam na praia, né? Com biquíni e com fio dental, né? Que o biquíni, a parte de baixo, né? Vai assim, entrando na bunda, né? Você entra assim. Está usando fio dental. Vocês sabem que nem em todo o país é comum as pessoas irem para a praia com biquíni que tem fio dental, né? Porque é muito exposto, né? Tem até lugares que o pessoal usa mais maiô. É mais assim, coberto, né? Não é tão exposto. No Brasil, é comum as pessoas usarem biquíni muito pequeno, sabe? É praticamente assim, tapa sexo. Então a próxima que eu tenho aqui para vocês é... Imagina que você está comendo num restaurante, né? Está lá, tê-tê-tê-tê-tê, comendo feliz da vida. Ah, que comida é tão deliciosa. E de repente você encontra o quê? Na sopa, né? Clássico, na comida. Um fio de cabelo. Porque em espanhol falaria, tipo... Aí um pelo me comia, né? Eu estava comendo e se metia um pelo entre meus dientes. Eu com o quê? Quer dizer, um pelo. Fio de cabelo, né? Aqui eu quase não tenho cabelo, né? Mas o fio de cabelo, se eu puxar com muita força, olha o verbo, puxar com muita força, eu tiro um fio de cabelo. Porque não veio não, né? Porque se meu cabelo fosse mais longo, eu poderia com mais facilidade de tirar um fio de cabelo. É muito nojo que as pessoas têm de um cabelo na comida, mas as pessoas se abrazam e beijam a cabeça de outras pessoas, né? E a gente coloca cabelo na boca, o próprio cabelo na boca. É estranho que alguém com um cabelo longo possa até colocar o cabelo na boca. E uma pessoa quando encontra um fio de cabelo na comida... Ah, um fio de cabelo na comida, não! Agora a próxima aqui é quando você está numa situação, tipo no carro assim, aí você passou na frente de alguém e essa pessoa acelerou e por um fio, tipo por um... Quase por um fio, uma distância muito pequena, não aconteceu um acidente. E você pode falar também que eu não consegui esse trabalho por um fio. Ou seja, eu cheguei no final, assim, no último momento na entrevista, nos últimos dois minutos da entrevista, me perguntaram alguma coisa e eu não soube responder, eu gaguejei, eu fiquei nervoso e tal, e eu perdi a entrevista, né? Caramba, eu não passei nessa entrevista por um fio, ou seja, por pouco. Também você vai ter a questão do tecido de uma roupa, né? Você pode ter uma camisa como essa e você falar, ah, essa camisa é fio 30, é fio 60. E quanto mais o número, quanto maior o número, melhor a qualidade do tecido. Então, ah, eu vou comprar uma camisa fio 60. Outra coisa também aí que não é fio como tal, mas está relacionado, seria o fiapo. Porque o fiapo, basicamente, é quando você tem, por exemplo, uma camisa como essa e está saindo um pedacinho de fio da camisa, está saindo por aqui, está saindo. Aí eu falo, ai, tua camisa está com fiapo aqui em cima. Está com fiapo. Aí você corta o fiapo, né? Você corta o pedacinho que está saindo da camisa. Outra forma de usar fio é quando você faz uma instalação elétrica e você tem os dois polos, né? Positivo, negativo. E você também tem um aterramento. Então você tem um fio terra, ok? Um fio terra para que você não leve choque, né? Você não pegue assim, leva choque. Lembre-se agora do chuveiro no Brasil. É muito comum no Brasil, chuveiro elétrico, com resistência. Muitas vezes acontece de você pegar para abrir o chuveiro, né? Você vai pegar e... ai, caramba. Porque não está bem aterrado. O fio terra não está funcionando. Então você tem que fazer uma instalação para que esse choque que está indo para você passe no aterramento. Então é engraçado que muitas vezes o pessoal toma banho com chuveiro elétrico, né? Com sandália, com havaiana. Por quê? Para não levar choque. E eu até hoje já levei tanto choque em chuveiro no Brasil que toda vez que eu vou pegar no chuveiro no Brasil, eu pego assim, tipo, será que está dando choque? Será que está dando choque? Quem nunca levou choque no chuveiro, né? Morando no Brasil, é difícil que você não tenha levado um choque no chuveiro. Dá até medo tomar banho na água quente. Se não tiver fio terra, é muito provável que você possa levar aí choque. Já para a galera que gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar demais, você vai cozinhar e você pode pegar um fio de azeite de oliva, né? Você pega o potinho de azeite e você passa só um fio. Faz um tracinho assim, tipo, ou seja, não é assim, né? E é assim, tipo, um fio de azeite. Ou seja, não coloque muito azeite, é só um fio de azeite. Tem um fio de cobre também. A gente falou da instalação elétrica que você pode ter um fio de cobre, né? Um fio de cobre mais grosso ou um fio de cobre mais fino. Outra forma de usar fio, eu falo assim, fio, porque é uma abreviação da palavra filho. Olha só. Filho, fio, fi. Meu fi, meu fio. E aí, fio? Muito informal, ok? Você não vai chegar numa reunião, aí com seu chefe, sua chefe, você falar... E aí, fio, beleza? A câmera vai olhar para vocês. Fio? Fio? Como assim, fio? Fii? E aí, fi? E aí, meu fi? Mas nós no Brasil, nós usamos fi, fio, de maneira informal, ok? Entre amigos. Bebendo, cervejinha na rua. E aí, fio, beleza? E aí, fio? E quando alguém vai para um show, cansa demais. A pessoa fica muito, mas muito cansada. Fica morta. Você chega em casa, só o pó também pode ser, né? Uma expressão, cheguei só o pó em casa. Ou também, só o fio da rabiola. Cheguei em casa só o fio da rabiola. Ou seja, muito, mas muito cansado. Quando você tem dedicação, você faz algo de forma bem disciplinada, você pode falar que você faz algo a fio. Ou seja, faz algo com frequência. Você tem que fazer isso a fio. Tem que fazer sempre, ok? Eu acho estranho essas expressões com fio em português, porque eu fico pensando no equivalente em espanhol. Como tienes que hacer eso a lílo. Como a lílo? Al fio. Al fio. Fazer isso a fio. Eu faço isso a fio. Eu hago eso a lílo. Também você vai ter o meio fio. Meio fio? O que é meio fio? Quando você está dirigindo ou você está caminhando na rua, você pode estar caminhando, atravessando a rua e você, quando vai subir a calçada, entre a calçada e a rua, você tem o meio fio. Aqui, essa parte. O que muitas vezes acontece de uma pessoa ir estacionar o carro e quando está estacionando o carro, raspar o pneu do carro no meio fio, ou a calota do carro, ou a roda do carro no meio fio. Você está estacionando e... Se você quer aprender vocabulário de trânsito, coisas que você encontra na rua, eu gravei um vídeo pilotando, ok? Passeando de moto em Medellín, na Colômbia, explicando vários detalhes que você encontra na rua, tudo em português. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Já aqui no conteúdo extra, e parabéns por sua dedicação de ficar até o final. Eu sempre falo aqui que quem fica até o final, aprende muito mais, ok? Se deu tempo de aprender o idioma. Não é querer fazer as coisas super rápido. Você tem que estar revisando o conteúdo. Se você não revisar o conteúdo, principalmente esse tipo de conteúdo, que é focado em vocabulário e expressões, você vai esquecer das palavras. É muito, mas muito mais difícil você aprender vocabulário se você comparar com pronúncia em português. Pronúncia é muito mais fácil de aprender. Aprender vocabulário, isso sim, leva muito tempo. Então, para finalizar aqui, conteúdo mais 18, ok? Vou falar umas coisinhas aqui que não é tão grave assim, mas se tiver criança por aí e tal, né? Que você não quer deixar ouvir essas coisas e tal. Então já tira as crianças aí, eu coloco o fone de ouvido. Mas não é coisa de outro mundo, ok? Mas vamos lá. Uma forma de você se referir ao asterisco na bunda, o asterisco mesmo ali, o asterisco é você falar fiofó. Já falando de fiofó, eu lembrei de fio terra, que a gente comentou anteriormente. E o fio terra é quando alguém coloca o dedo no seu fiofó, entendeu? É um fio terra, até uma brincadeira. E aí, já fizeram fio terra, não sei o que. Fio terra, eu não. Ah, vocês sim. Ah, eu já fiz várias vezes. Já que a gente está falando sobre isso de fio terra, elétrico e fio terra também orgânico, também tem um verbo enfiar em português, ok? Você enfia algo, eu posso enfiar a minha mão dentro desse buraco aqui, ok? Não imagine coisa suja aí. Pode ser algo tão simples como eu ter o meu celular aqui e eu tirar o chip do celular e depois eu coloco, mas eu não coloco bem, eu não apertei bem e a pessoa fala para mim, não, tem que enfiar bem, tem que enfiar bem para entrar, para pegar o contato. Ah, então enfia bem, você empurra, enfia bem. Ou também o carregador. Se você não encaixar bem aqui, não vai carregar. Então você tem que colocar e enfiar bem para poder carregar. Já que a gente falou sobre isso de fiofó, de fio terra e tudo, tudo mais, né? Uma coisa assim, mais 18, que nem todo mundo fala sobre isso. Mas eu tenho alguns vídeos falando sobre essas, como as cotinas em português. Fique a aprender essas coisas. Gravei um vídeo sobre sinônimos de vagina e pênis em português. Então tá bem completo, mas bem completo mesmo, esse material, ok? Sobre várias formas de se referir a pênis e vagina em português. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Veja a publicação completa deste vídeo, que eu tenho certeza, mas certeza, que você vai aprender muito mais, beleza? Manda um grande abraço, sucesso para você. E se aprender alguma coisa, já sabe, compartilha o conteúdo, beleza? Fui, valeu!